Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 18 minutos e vamos trazer pra você que nos assiste neste momento informações de polícia. Informações que dão conta do fechamento de um laboratório usado para refino e embalo de entorpecentes no Nova Esperança, zona centro-oeste da capital. Durante a ação policial, dois homens acabaram presos, como você observa nas imagens, e uma grande quantidade de entorpecentes acabou sendo apreendida, Marcelo Alimar. A Maral foram pelo menos 204 trouxinhas de óxido, 124 pinos de cocaína, 29 porções de maconha e, além disso, material para embalo e refino da droga e fabricação de entorpecentes, como você pode acompanhar nas imagens que estão no seu televisor. A gente vê ali um vidrinho de fermento, tá vendo ali? Tudo isso vai na mistura, pra que aquilo que você acaba comprando, quem é usuário de entorpecentes, acaba comprando e usa. E aí a gente traz aí essa apreensão do 19º SICOM. O Alassi Guimarães da Rocha, de 18 anos, e Márcio Belém dos Santos de 21, estavam em posse da droga e foram presos. Além dos crimes de tráfico de drogas, eles também foram autuados por associação ao tráfico. Amaral, e tem mais, a gente vai sair aqui da notícia de polícia, que vai trazer informações sobre trânsito, acidente gravíssimo que aconteceu no Furacacoara, Amaral. Pois é, infelizmente no Furacacoara, o pedreiro Romulo Souza Lopes acabou morrendo depois do carro em que ele estava a bater violentamente em uma árvore. E olha só as imagens, como a gente observa aqui na tela do programa da comunidade. Segundo testemunhas, o motorista vinha em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. O irmão da vítima disse que Romulo morava no Careiro Castanho e iria passar o fim de semana com a família em um sítio próximo ao local do acidente. Cunhado da vítima também estava no carro, sofreu ferimentos e foi conduzido a um hospital aqui da capital. E pelas condições que ficou o carro, olha só a situação, a gente observa como ele vinha realmente em alta velocidade. E Amaral, a gente questiona aqui a situação do uso do cinto de segurança. A gente é chato nesse assunto porque o uso do cinto de segurança salva vidas. A partir do momento que a gente vê ali uma batida feia como essa, eu acho que o carro também deve ter capotado, que está com o teto ali batido, mas a gente amassado, mas a gente verifica ali, será que eles estavam usando o cinto de segurança? Será que eles estavam nesse momento aí fazendo uso do cinto de segurança? O cinto de segurança em acidentes feios como esse aqui acaba salvando vidas. Infelizmente o pedreiro não conseguiu ser salvo e aí a gente traz aí essa notícia de que o cunhado foi atendido e está no João Lúcio aí em estado grave. E a gente espera francamente que ele se recupere e que essa notícia sirva aí de missão para as pessoas que estão no trânsito para que não andem acima do limite de velocidade permitido. Amaral. Vamos aí frente com o Agora Ainda Nesta Edição. Você vai acompanhar detalhes da Ronda Policial, informações que vem de Itacoatiara. Olha só essa imagem que mostra a ação de um bandido dentro de uma loja de celulares. violentamente ele entra armado, rende uma das vendedoras, aplica uma gravata, coloca a arma na cabeça da mulher como você observa aí nas imagens das câmeras de segurança durante uma ação criminosa no município que o programa Agora traz nesta edição em detalhes para todos aqueles que assistem a gente. 11 horas 21 minutos. A gente segue falando de segurança, segue falando de polícia com mais uma operação da polícia militar para reforçar a segurança na área central de Manaus durante o fim de ano. O efetivo deve ser reforçado para evitar crimes que a gente já sabe, comuns nesta época do ano. 11 horas 21 minutos. Reportagem no ar. 6.200 homens vão trabalhar em todo o estado. 3.200 só aqui na capital e na região metropolitana. Aqui em Manaus, todas as zonas vão ter o policiamento reforçado. Falo da área norte, falo da área leste, falo do nosso querido educando, falo da do Vera Alves. Todas as áreas terão, sim, policiamento reforçado, a operação da Tau Feliz. Como algumas pessoas já receberam o 13º, o comércio fica aquecido nesta época, impulsionado também pelas festas de fim de ano. Mas com isso, vem o crescimento de roubos. O rapaz estava passando com a família dele e aí veio um pilantrinha, puxou o cordão dele e saiu correndo. A meta da polícia é diminuir esses casos. Chegar em até 30% o número de baixas, baixas que eu digo, baixas de delitos relacionados a furto. E com mais policiais nas ruas, os comerciantes esperam um fim de ano mais tranquilo. Não vai ser 100%, mas vai dar uma amenizada, vai melhorar, entendeu? Não tem como a gente dizer que não melhora, porque melhora. Quando tem um policial andando, caminhando nas ruas do centro, certamente o delinquente, aquela pessoa que pratica furtos e furtos muito rápidos, não vai agir porque sabe que no momento em que agir vai acabar sendo presa. É isso que acontece quando tem a presença da polícia. Agora, além, é claro, das patrulhas, dos soldados, da polícia militar que estão ali caminhando no meio da população, é necessário que a gente faça aqui uma sugestão para a polícia militar, entendendo que a viatura parada... Volta essa imagem aí, Cristiano Loureiro. Volta essa imagem da viatura que estava ali estacionada bem ali na esquina da 7 de setembro com o Eduardo Ribeiro. De uma viatura parada, o policial ali na porta da viatura, e ela não tem a eficiência, essa viatura parada aqui, ela não tem a eficiência, a mesma eficiência na área central de Manaus, que tem uma dupla de PMs caminhando. Porque a varredura, o perímetro é muito maior para quem está andando, para os PMs que estão ali andando do que para essa viatura. E essa, é essa figura do PM caminhando nas ruas que vai diminuir drasticamente os números que a gente observa serem altos ainda, os números de roubos e furtos na área central de Manaus. Outra coisa, é ainda necessário a substituição dessa figura da viatura grande aqui, dessa viatura de transporte de massa, que faz o transporte do preso, por viaturas de motocicleta, por motocicletas que agem muito rapidamente, entram em vias cuja viatura maior não consegue entrar, e essa agilidade proporciona ao policial militar maior poder de resposta no momento em que ele atende a ocorrência. Tudo isso aqui vai trazer mais segurança. E eu garanto aqui, como cidadão, que no momento em que a gente se sente seguro, a gente vai certamente para o centro da capital comprar sem nenhum problema. E no momento em que a gente vai, a gente combina com... Não é, Marcelo? Mas vamos comigo ali comprar aquela roupinha do Natal, aquele... Ah, mas vai que é uma beleza, porque tem segurança. Ah, com certeza, Amaral. Andar por aquelas ruas ali do centro da cidade, a gente sempre acha uma coisa legal, sempre acha uma coisa que está precisando, e sempre acha o presente ideal para aquela pessoa que a gente está ali, que a gente já conhece, que faz parte do nosso convívio. Uma outra dica também muito importante, Amaral, muito importante. Você viu aí a autônoma ali trazendo, a vendedora trazendo ali, que o homem estava andando e teve o cordão roubado. Não é o momento de você ir passear com joias no centro. Deixa em casa o cordão de ouro, deixa a bolsa grande em casa, usa aquelas pochetinhas que são escondidas normalmente dentro da roupa, para você não colocar aí à vista daquela pessoa que está mal intencionada os seus pertences. Então deixa em casa os volumes, vai para o centro da cidade tranquilo, simples, de tênis, de bermuda, as meninas também, sem muita joia, sem muita coisa, para não chamar a atenção das pessoas que estão indo para o centro da cidade só fazer o mal. Então a gente vai para o centro, vai passear tranquilo, vai com simplicidade, vai com cabelo preso, de preferência faz um cocó, porque tem gente que rouba até cabelo nessa época do ano. É importante a gente dizer isso, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, Amaral, adoro o centro da cidade. Não, 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 vamos lá, vamos lá. Já, Amaral, teve caso de que eu fico logo... O meu ninguém vai roubar porque o meu vai ter prejuízo, né, que é um cabelo fino, ralo, né, só que consegue dar jeito dele a Sandra mesmo lá no camarim, mas tem gente que faz isso, Amaral. Mulher está com o rabo de cavalo, o caba vai lá e ó, pá, corta o cabelo da mulher. O que é, menino? 1980 não, 1980 eu tinha, não vou dizer quantas anos eu tinha para fazer entrega. Sabe, enquanto eu escutava você falar sobre esse assunto, da segurança, das medidas que a pessoa pode adotar para ajudar a ter mais segurança nessas áreas de intenso comércio, eu lembrava também do papel que o cidadão tem em denunciar, porque tem muita gente que às vezes observa um comportamento anormal, observa ali uma movimentação estranha de pessoas que são suspeitas, mas não faz nada. Deixa aquilo passar e aquela pessoa que muitas vezes você observou ser suspeita, realmente ela é suspeita e muitas vezes está planejando o próximo assalto. Então no momento em que você observa esse comportamento estranho e mobiliza ali a viatura ou a dupla de policiais e chega lá como bom cidadão e diz, olha, acabei de ver uma pessoa estranha ali em frente à loja, acho que ele está pensando em fazer o mal, não precisa falar mais do que isso. O policial tem por obrigação, e certamente ele vai querer fazer isso, de averiguar, verificar do que se trata, quem é essa pessoa, e isso também ajuda a dar mais segurança na área de comércio, na nossa área central de Manaus. São 11 horas e 27 minutos ainda nesta edição, o programa agora traz na ronda policial, coloca as imagens do corpo que foi encontrado nas proximidades do Pacto Educandos, nesta área que você observa nas imagens. Corpo de um homem ainda não identificado, foi localizado por moradores da área, olha só as imagens. Tudo indica que seja um usuário de drogas, mas ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de necrópsia. A polícia também esteve no local, é especializada em homicídios e sequestros, na tentativa de coletar pistas que levem à identidade deste homem, no entanto, o corpo continua sem identificação no Instituto Médico Legal. 11 horas e 28 minutos, alô, você que nos acompanha na região metropolitana de Manaus, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manakiri, está todo mundo ligado com a gente. Está na hora, inclusive, de acompanhar uma daquelas dicas especiais da Márcia Lasmar. Olha só, Amaral, tem um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Vamos ver o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran, olha aí. Eu faço exames anualmente. Um dos exames constou que eu estava com um princípio de osteoporose. Foi quando o médico me indicou reposição de cálcio e eu conheci Calcitran. Depois de um ano, eu refiz os exames e a minha doença estava estabilizada. Então, eu e Calcitran é um casamento para a vida inteira. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. A 11 horas e 29 minutos, quando a gente observa essas imagens, vem a sensação de impotência. E essas imagens vêm de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus, a 268 quilômetros. A ação criminosa de um bandido armado, que entra em uma loja de celular, aplica uma gravata na atendente, coloca na cabeça dela uma arma apontada, rende todo mundo durante uma ação de assalto nesta loja de celular, que o Agora traz em detalhes para você, já já depois do intervalo. São 11 horas e 30 minutos. Obrigado pela audiência, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, presidente Figueiredo. A gente vai e volta rapidinho. Até já. Legenda Adriana Zanotto